Quando a gente compartilha o bem, ele se alastra pela casa, pela vizinhança, pelo mundo. Saber que alguém vive o melhor porque você existe, isso é ser realizado na vida. Neste Natal, os funcionários do Grupo UNES doaram uma parte dos seus salários para ajudar o Natal de entidades assistenciais. O UNES cresce a cada ano, porque sabe que toda a comunidade precisa crescer com ele. Boas festas é o que a família UNES deseja à sua família.